Item de número 9, processo número 48500-381-2014, é o pedido de reconsideração interposto pela Rio Grande Energia, a RGE, em face do despacho número 3833-2014, que se refere ao faturamento de ultrapassagem de montante de uso do sistema de distribuição MUST de distribuidoras. Relatou o diretor Tiago de Barras Correia. A hidrelétrica Panambi, Hidropan e o Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI, distribuidoras de energia elétrica, possuem um contrato de uso do sistema de distribuição assinado com a Rio Grande Energia, mas se conectam em instalações de propriedade da transmissora C3E-GT, classificadas como demais instalações de transmissão. Esses contratos tinham origem histórica e não se enquadravam na regra geral que determina a celebração do contrato de uso do sistema de transmissão nos casos de acesso de distribuidora ADIT. Entre janeiro de 2010 e março de 2013, a Hidropan e o DEMEI tiveram que pagar a RGE pela cobrança de ultrapassagem de MUSD, que ocorreram devido à negativa da própria RGE em atender ao pedido de aumento de demanda dessas distribuidoras. O assunto foi tratado por essa diretoria colegiada na 35ª Reunião Pública Ordinária de 2014, na qual deliberou por unanimidade por determinar a RGE que em até 60 dias revisasse os faturamentos das distribuidoras DEMEI e Hidropan no período de janeiro de 2010 a março de 2013, de modo a considerar como montante do sistema de distribuição contratado aquele solicitado pelas respectivas distribuidoras em suas solicitações anuais de aumento do montante de uso e calcular o novo valor que deveria ter sido objeto das faturas e, 3, devolver às distribuidoras acessantes eventual diferença positiva entre o valor faturado e o valor recalculado, considerando as etapas constantes nos itens 1 e 2. Em 9 de outubro de 2014, a RGE apresentou recurso administrativo a fim de reformar a decisão acima mencionada mediante o cancelamento da terminação imposta para que ela, em 60 dias, revisasse os faturamentos das distribuidoras DEMEI e Hidropan entre janeiro de 2010 e março de 2013. Por meio do ofício número 12, de janeiro de 2015, a Hidropan apresentou contra as razões ao recurso interposto pela RGE solicitando que fossem mantidas determinações estabelecidas no despacho. Em 23 de janeiro de 2015, foi protocolada a carta 02 na qual a RGE solicita que, caso seja mantida a decisão exarada no despacho da ANEL 3833, sejam, então, descontados os valores a serem devolvidos ao DEMEI e à Hidropan todos os valores pagos pela RGR a título de ultrapassagem DEMURCH nos pontos amontantes dos locais onde se encontram conectados as instalações das referidas distribuidoras. Por meio da nota técnica 20, de 2015, a SRD fez análise do assunto e caminhou o processo para a deliberação desse colegiado, recomendando a manutenção da decisão da diretoria colegiada. O relatório já teve a manifestação da Procuradoria trata-se aqui, então, de recurso interposto pela RGE contra a decisão da diretoria colegiada foi a decisão de primeira instância ela se dá por meio do despacho 3833, de 23 de setembro de 2014 que, no entanto, foi publicado somente no dia 29 de 2014 o recurso é apresentado no dia 9 de outubro, portanto, tempestivo. O recurso da RGE contesta alguns dos pontos abordados na análise efetuada pela ANEL e reapresenta documentos já constantes no processo o assunto foi analisado pela Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição por meio da nota técnica 20 a qual adoto como fundamento do meu voto. A seguir apresenta-se em análise os principais pontos abordados pela RGE. Então, em relação à competência para avaliação das solicitações de acesso da distribuidora às demais instalações de transmissão a nota técnica nº 69, que subsidiou a análise à diretoria da agência afirma que o operador não havia sido consultado pela RGE acerca dos pedidos de aumento da carga de distribuidores acessantes às DIT e ainda que a RGE negou os pedidos de aumento de carga em instalações que não eram de sua propriedade e sequer consultou o agente responsável por emitir o parecer de acesso para as conexões em DIT. A RGE em seu recurso declara que a ONS afirma na carta ONS nº 1511-100-2013 que as alterações dos montantes contratados pela Hidropan e pelo DMEI junto à RGE somente deveriam ser solicitadas à ONS caso esses aumentos impactassem modificações no MUST contratado pela RGE conforme dispôr no artigo 6 da Resolução Normativa nº 399. O recurso da RGE segue no sentido de argumentar que as alterações solicitadas pelas distribuidoras acessantes não levariam à necessidade de alteração do MUST contratado pela RGE junto à ONS nos pontos de fronteira e, portanto, a RGE deveria avaliar essas solicitações do aumento de carga sem questionar o operador. Trata-se aqui de uma interpretação errônea da regulamentação primeiramente com relação ao artigo 6 da Resolução 399 cumpre relembrar que sua redação alerta que o MUST de contratos permanentes das distribuidoras podem ser aumentados mediante parecer de acesso do INS conforme transcrito abaixo. Então, aqui estabelece que é o INS que emite parecer de acesso. E a Resolução 68 de 2004 com redação dada pela 312 de 2008 e, portanto, vigente à época da negativa dos pedidos de aumento de carga pela RGE, é claro ao estabelecer em seu artigo 4º, inciso 2, que o INS deve emitir parecer de acesso para as conexões nas DITs. Dessa forma, resta claro que não competir à RGE emitir parecer de acesso em atendimento às solicitações das distribuidoras que se conectam às DITs. Aqui ainda cabe lembrar que a própria RGE pede para que ela não pague a ultrapassagem de MUST e depois alega que negou o parecer porque não teria impacto no MUST. Então, até uma incongruência nas declarações da empresa. A RGE alega ainda que, embora não tenha ocorrido solicitação formal à ONS e à transmissora, todas as restrições do sistema elétrico que encontravam são descritas nos relatórios para DIT e nas folhas de leitura diárias elaboradas pela C3E-GT. Esse tipo de argumentação parte do pressuposto de que o simples fato de certas informações estarem disponíveis à RGE, isso daria a essa distribuidora a competência para negar os pedidos de aumento de carga efetuados pela Hidropan e pelo DMEI. Evidentemente, o acesso a informações relativas às restrições técnicas no sistema elétrico não dá à distribuidora a competência atribuída à ONS pela regulamentação setorial. Outro aspecto importante do recurso da RGE diz respeito às suas argumentações acerca dos impactos da decisão da agência, exalada por meio do despacho 3833. A empresa argumenta que a decisão pelo não pagamento de encargo de ultrapassagem pelos agentes DMEI e Dropan abre precedentes para o uso restrito do sistema. Aqui importa observar que a decisão da agência não foi no sentido de que não devem ser cobradas a ultrapassagem das distribuidoras acessantes, e sim, no sentido de revisar os faturamentos considerados como MUSD contratado, aqueles solicitados pelas distribuidoras em suas solicitações anuais de aumento de carga. Eventuais valores de medições de demanda superiores àqueles solicitados estariam, sim, sujeitos às regras normais de cobrança por ultrapassagem. Além disso, a RGE alega que essa decisão questiona a validade do plano de ampliações de reforços do NS. Nesse ponto, destaca-se que a decisão da diretoria não implica em diminuir a importância do Pardite, mas sim contribui para que os estudos realizados pelo NS sejam utilizados de maneira criteriosa e sempre obedecendo aos limites de competência de cada agente do setor. Então, em relação agora às limitações operativas do sistema elétrico que atende ao DMEI e o Dropan. A RGE alega que seu recurso que o foco de maior relevância se deve às limitações operativas do sistema elétrico na região à época dos aumentos solicitados pelos agentes acessantes, e amplamente explanados pela RGE no relatório OEP 23179 e ratificados pela carta ONS 1511, que deverão subsidiar a decisão dessa agência. Conforme analisado na decisão de primeira instância realizada pela diretoria colegiada, os estudos de limitações operativas realizados pela distribuidora não agregam valor à análise do caso, tendo em vista que a RGE não tinha competência para negar os pedidos de aumento de carga. Além disso, ressalto-se que o relatório foi feito a posteriori, após o início da análise do caso pela ANEL, e não foram apresentados pela RGE estudos que, porventura, tivessem sido realizados à época das solicitações de aumento de MURG, e utilizados pela distribuidora para embasar as negativas das solicitações. Não obstante a comparação entre as análises posteriores da RGE e do ONS, para o caso da Hidropan, deixa ainda mais transparente a incompetência da RGE para analisar os pedidos. A RGN alega que as negativas de aumento de carga, a Hidropan, se deveram à sobrecarga no transformador de 138,69 KV, da subestação Cruz Alta 1, sobrecarga na linha de transmissão 69 KV Cruz Alta 1 Panambi, de propriedade também da C3E, e subtensão na barra 69 da subestação Panambi, de propriedade também da C3E. Segundo o ONS, a carta 1511, a sobrecarga no transformador de 138,69 KV, da subestação Cruz Alta 1, de propriedade da C3E, foi identificada no Pardite a partir do período de 2010 a 2012. E a sobrecarga na transmissão de 69 KV Cruz Alta Panambi, com capacidade de 44,6 MVA, não foi identificada no Pardite. E a subtensão na barra 69 KV da subestação Panambi foi identificada no Pardite a partir do período de 2008 a 2010. Então, a primeira negativa de aumento de murge foi dada pela RGN e a Hidropan, em resposta à solicitação de setembro de 2008, para os montantes que fossem aumentados para o ano de 2009. Para este período, nos três pontos levantados pela RGN, apenas um, subtensão na barra 69 KV da subestação Panambi, foi confirmado pelo INES. Assim, importa observar que o próprio INES remarcou na memória da reunião de 15 de maio de 2012 que, com relação à subtensão, não são identificadas como históricas no nível de 69 KV, principalmente pela falta de banco de capacitores previstos para a subestação Panambi, a subestação Ijuí 1 e a subestação Cruz Alta. Exaltou-se, não há como avaliar essa questão no nível de distribuição. Assim, sendo a comparação dos documentos mencionados pela RGN, deixa ainda mais clara a incompetência da distribuidora para negar os pedidos de aumento de carga realizados pelo DMEI e pela Hidropan. Em relação agora à solicitação da RGN para que as quantias pagas a título de ultrapassagem de murge sejam de contadas dos valores devidos pelo recálculo dos faturamentos do DMEI e da Hidropan. Então, na carta que ela encaminha em 7 de janeiro de 2015, a RGN solicita que os valores pagos por ela a título de ultrapassagem nos murches contratados nos pontos de fronteira sejam deduzidos os valores a serem devolvidos ao DMEI e a Hidropan quanto ao atendimento ao despacho 3833. Segundo a RGN, houve ultrapassagem nos murches contratados por ela junto à NS entre os meses de novembro de 2011 e fevereiro de 2012. Já conto com a empresa os valores pagos pela RGN a título de ultrapassagem no ponto Jacuí 138. KV totalizaram R$ 209.402,28. Nesse montão do caso fosse considerado que parte das ultrapassagens da RGN foram causadas por ultrapassagem da Hidropan no mesmo momento, no máximo R$ 39.454,22 do valor total retro mencionado poderiam eventualmente ser atribuídos a ultrapassagem de murches pela Hidropan naquele instante. A RGN solicitou então que todos os R$ 209.402 fossem descontados no valor total a ser devido à Hidropan em virtude da decisão da diretoria. A solicitação semelhante foi feita pela RGN para os valores a serem pagos ao DMEI. Caso o pleito em referência seja atendido, a Hidropan estaria pagando por todas as ultrapassagens encorridas pela RGN no seu contrato de MUST em Jacuí com 138 KV, incluindo as ultrapassagens que ocorreram com total certeza por motivos não atribuídos à Hidropan. Mesmo que o pleito fosse parcialmente atendido, descontando-se apenas os R$ 39.454,00, a Hidropan ainda assim incorresseia no risco de atribuir à Hidropan responsabilidade por uma ultrapassagem que não lhe é devida. Isso porque o aumento na demanda de um dos vários agentes ajusantes de um ponto de fronteira com a rede básica pode não necessariamente implicar no aumento do MUST nessa fronteira. Nesse ponto, cabe destacar que a própria RGE afirma em seu recurso que os aumentos de MUST solicitados pelo DMEI e pela Hidropan não implicavam em aumentos de MUST na fronteira com a rede básica. Ora, se os aumentos de MUST da distribuidora cessantes não deveriam ser refletidos no MUST, contratado pela RGE nos pontos de fronteira, então não há como imputar agora ao DMEI e a Hidropan a responsabilidade pela ultrapassagem de MUST pela RGE nos pontos de acesso à rede básica. Cabe aqui destacar que o despacho 3833 determina que o faturamento seja recalculado, considerando os suspiros de aumento de carga solicitados pelos acessantes. Assim, caso os valores medidos sejam ainda superiores aos valores solicitados e originalmente negados, a cobrança de ultrapassagem seria contabilizada normalmente. Por fim, importa ressaltar que a RGE alegou em sua correspondência que discorda da devolução das multas de ultrapassagem dos agentes DMEI e Hidropan e pontuou sua preocupação de que a decisão pelo não pagamento de encargos de ultrapassagem pelos agentes DMEI e Hidropan abra precedentes para o uso restrito do sistema. Sobre esse aspecto, é importante relembrar que a decisão da diretoria colegiada não foi no sentido que não devessem ser cobradas ultrapassagens, e sim para que fossem revisitados os faturamentos da DMEI e Hidropan considerando como o MUSD contratado aquele solicitado pelas distribuidoras acessantes em suas solicitações anuais de aumento do montante de uso. Então, a decisão baseou-se no fato de que a RGE não tinha competência para negar tais aumentos e que não seria razoável que essa distribuidora fosse beneficiada com o recebimento de valores a maior de vindos dessa sua negativa. Eu lhe exposto considerando que consta o processo 48.500.00.30.81 de 2004, dígito 7 voto por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela Rio Grande de Energia mantendo assim inalterado o despacho 38.33 de 2014. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de reconstrução apresentado pela Rio Grande de Energia RGE mantendo assim inalterado o conteúdo do despacho 38.33 de 2014. Próximo item.